Zé Moreira, olha só, hoje nós estamos aqui na Nova Porteirinha, onde está acontecendo a paralisação dos servidores públicos e funcionários da Prefeitura de Nova Porteirinha, onde eles estão reivindicando o reajuste salarial e vários outros benefícios também. Estamos aqui com a Comissão Grevista, juntamente com eles a presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Nova Porteirinha, a Kelly. Kelly, conta pra gente um pouco dos motivos que trouxeram vocês aqui hoje a fazer essa manifestação, essa paralisação. Olá, essa paralisação, ela é motivada pela recomposição salarial. Hoje, todos os cargos da Prefeitura, do quadro efetivo, eles têm uma defasagem que chega a 65%. Então, a gente busca uma recomposição salarial inicial de 28,57%. A gente busca também o pagamento do PIS da Educação, que desde 2022 não é atualizado, inclusive aqui ela é a diretora de Assuntos Amarilha, a diretora nossa de Assuntos da Educação. E desde 2022 o salário delas está em defasagem salarial. Buscamos também o pagamento do PIS da enfermagem, que até o momento não foi enviada uma proposta para o Legislativo, corrigindo esses salários. Apesar que, segundo informações, a parcela já vai ser depositada agora no dia 21 de agosto. Então, assim, hoje os servidores, eles têm muitas percas. E sim, chegou o momento de unir, chegou o momento de manifestar e de acionar o Executivo, o Legislativo, em busca de políticas que garantam o nosso direito. Porque o reajuste salarial, ele é um direito do servidor. A recomposição salarial, ela tem que ser efetuada, porque a defasagem é grande demais. E o PIS do salarial, ele é nacional, é lei, então ele tem que ser cumprido. Estamos aqui manifestando em favor disso. Kelly, hoje essa paralisação, ela vai durar durante todo o dia. E caso vocês não obtenham aí uma resposta positiva, vocês vão voltar, vai paralisar novamente, como vai ser? Toda decisão que acontece, ela é tomada em Assembleia. Então, aqui, nós temos a Valdirene, que é da Comissão Grevista, temos a Efigênio, que também é da Comissão Grevista. Foi feita uma Comissão Grevista na última Assembleia que tivemos e lá foi decidido que haveria essa paralisação. Então, qualquer outra decisão, ela tem que ser tomada em Assembleia. Pode ser que aconteça uma nova paralisação? Pode sim. Mas aí, primeiro, tem que haver aí essa reunião e o sindicato vem apoiar essas manifestações que acontecem. E essa manifestação, ela começou na quarta-feira, né? Vocês tiveram a Assembleia na Câmara, como foi? Sim. Na verdade, a gente tem um grupo no sindicato. Os filiados, eles acionaram o sindicato em busca de um movimento, para poder apresentar indignação quanto à situação atual. E aí, diante dessa solicitação inicial dos filiados, o sindicato organizou uma Assembleia, onde todos os servidores foram convocados. Nessa Assembleia, houve uma votação, todos os servidores, todas as pessoas que estavam presentes optaram por acontecer a paralisação. Aí, diante disso tudo, foi feita a comissão grevista. Nós temos a comissão grevista e o sindicato, ele vem apoiando na organização. Foi também enviado no dia 7 de agosto, foi entregue nas mãos da prefeita, um ofício solicitando o que era necessário para o sindicato, o que era necessário para os servidores. E naquela reunião que aconteceu no dia 7 de agosto, ela falou que a prefeitura não dispõe de recursos. Que o que o sindicato vem solicitando gera custos para o município. E no momento ela não dispõe de recursos. Então, nós tivemos uma resposta negativa do município. Estamos aqui também com o Paulo, que ele também faz parte da comissão grevista. E ele é motorista, né Paulo? Paulo, conta para a gente um pouquinho, como que está o setor de vocês? O nosso setor hoje, ele na verdade está tão defasado que os nossos amigos, até para trabalhar fica difícil. Como, não sei se vocês escutaram, o carro acabou de passar aqui da prefeitura com barulho horrível. Então, sem suporte de trabalho, sem salário base. Nós estamos trabalhando, como se diz, na marra. E já tentamos uma resposta um tempo atrás, ela deu por negativa a resposta. E nesse momento, é a primeira vez histórica que o servidor público de Nova Porteirinha se reúne para fazer isso aqui. Então, para nós é uma alegria grande, já é uma vitória, uma conquista para ver a união do pessoal. Então, através dessa união, nós vamos conseguir chegar lá na frente. Se não tiver a união dos servidores, não conseguimos chegar, mas tendo a união, nós conseguimos. Nós acreditamos, acreditamos que dessa vez, ela vai poder enxergar e querer trabalhar um pouco mais pelos motoristas da prefeitura de Nova Porteirinha e os operadores de máquina também. Estamos aqui também com a Marília, que é representante da educação. Para contar um pouquinho para a gente, Marília, também como que está o setor aí, né, diante dessa paralisação da manifestação de vocês. O que eu tenho a falar, em nome da classe, é que há mais de 11 anos eu faço parte do sindicato. Infelizmente, somos desvalorizados ao longo desses anos. A classe sofre muito, nosso salário baixíssimo. Na pandemia, essa atual gestão falou que não poderia pagar porque havia uma exigência que não poderia. Depois houve um reajuste de 30 e pouco por cento, 33, não recebemos. E os outros anos seguintes também não recebemos. A desvalorização está muito alta, a classe está muito insatisfeita, inclusive os pais também. Estamos atrás de luta, uma melhoria. Kelly, nossa representante, está ao nosso lado. Mas o executivo deixa a desejar e muito. Estamos aqui também com a Valdilene, que faz parte da comissão grevista. Ela é gara e está aqui também representando juntamente com seus colegas. Valdilene, fala para a gente também como que é estar aqui hoje, fazendo aí a reivindicação dos direitos de vocês. É muito satisfatório estar aqui expondo, né, porque nós, principalmente da classe baixa, somos muitos cobrados e os valores, infelizmente, é baixo demais. Mas estamos aí, trabalhamos uma pandemia sem apoio de ninguém, sem proteção e vencemos. Mas na hora de cobrar o que é direito nosso, infelizmente, nós não somos ouvidos, né. Então, estamos aí agora. É o primeiro passo que a gente está dando. E se não resolver aqui, vamos tentar de novo. A única certeza é que parar a gente não vai. Conversamos também com o Renato Dauta Escola, que é o vice-presidente da Câmara, para saber também um pouco, né, sobre esse apoio dele com essa manifestação. Renato, fala para a gente um pouco sobre a posição, né, da Câmara em respeito a essa manifestação do pessoal hoje. É um prazer imenso estar aqui nessa manifestação. Manifestação essa que estão reivindicando os seus direitos. Eu, como vice-presidente e já presidente do próximo ano, estou, sim, estou com a população, estou com o povo, reivindicando os direitos, os direitos deles. Eles estão aqui reivindicando só os seus direitos, que é os reajustes salarial. No meu primeiro ano de mandato como vereador, está lá o projeto aprovado, o pedido do reajuste salarial, da valorização de cada profissional, não só da saúde, mas com todos, gari, motorista, todos os profissionais, né, que lutam no dia a dia, né, para trabalhar e que o município caminhe. Então, o posicionamento hoje da Câmara Municipal, junto com o presidente Wailson, junto com o meu secretário Welson e todos os meus colegas de bancada, o Rafael, a Maria, o Dai da Banana, pode ter certeza que estamos com o povo, estaremos sim para dar o apoio para a população de Nova Porteirinha. Zé Moreira, então é isso, né, estaremos aqui acompanhando de perto essa paralisação aí dos servidores e dos funcionários de Nova Porteirinha e a qualquer instante também nós voltamos para mais informações. É com você aí nos estúdios.